E para o governo, a relação com o Congresso Nacional tem permitido o andamento de projetos que vão contribuir para a recuperação da economia. Um deles, aprovado ontem pelo Senado, estabelece regras mais rígidas para compras e licitações e também para nomeação de diretores de empresas públicas e estatais. As 110 empresas estatais que existem no Brasil vão funcionar com novas regras. Isso vale também para companhias de economia mista como a Petrobras. É o que estabelece projeto aprovado no Senado, que segue para sanção presidencial. A cada ano, as empresas devem divulgar balanços sobre os custos operacionais. Parlamentares, ministros e dirigentes partidários não poderão ser indicados. E os escolhidos precisam ter 10 anos de experiência no setor de atuação da estatal. O projeto das estatais traz vários elementos, tem sido dado muita ênfase à questão da nomeação de dirigentes, mas o projeto não traz apenas isso. Ele traz também a instituição de várias regras de funcionamento das instituições de governança interna das estatais. Então, disciplina melhor o funcionamento dos comitês, atribui competências ao conselho de administração, aos comitês de auditoria. Há um conjunto de regras ali que são muito salutares. A lei de responsabilidade das estatais é outro projeto aprovado, depois que o Palácio do Planalto definiu como prioridade melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Outra matéria que começou a andar é a que amplia a participação de empresas estrangeiras no setor aéreo nacional. Essa participação passa dos atuais 20 para 100%. Aprovada pela Câmara, a medida provisória segue agora para o Senado. Traz mais competição, a possibilidade de investidores também estrangeiros participarem do mercado, trazendo aumento da capacidade. Nós esperamos que a partir desse movimento haja uma ampliação, inclusive dos voos domésticos, dos voos regionais, que são mercados menos explorados. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, espera aprovar ainda até outubro a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos vinculado à inflação. Se nós conseguirmos em 90, 120 dias, será quase record. Mas nós trabalhamos para... nós temos que aprovar este ano. Nós temos que aprovar este ano. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pré-estabelecemos de ajuste fiscal começa a ser imposto no dia 1º de janeiro do ano que vem. E aí